Muito bem, nós estamos em Nazaré da Mata, hoje é 11 de agosto, dia do estudante. Nós estamos em uma das escolas municipais, mais precisamente na escola Imanguerra. Esse barulho que você está acompanhando aí, nada mais é do que as festividades alusivas ao dia do estudante. Está acontecendo no momento uma gicana envolvendo os alunos aqui da escola. Aí é só festa e alegria. E para a gente falar do dia 11 de agosto, dia dos estudantes, aqui na escola municipal Imanguerra, deixa eu conversar com a supervisora Zuleide. Supervisora, depois da pandemia, depois daquela questão de o aluno não poder ter aula presencial, estamos de volta. E pela alegria da festa que está acontecendo, vale ainda acreditar que a educação é a melhor coisa que pode acontecer na vida de uma criança. Bem, bom dia Leonardo. É um prazer imenso ter você na nossa escola. A escola municipal Imanguerra tem um prazer muito grande de voltarmos às aulas presencial, que é muito importante para o nosso alunado, como os pais e toda a comunidade escolar. E nós não poderíamos ficar de fora, né? Nessa alegria toda, contagiante, que é tão importante para o dia do estudante, como fator pedagógico, como participação, com as famílias na escola e a escola e família. E a escola só tem que enaltecer essas crianças que têm uma faixa etária de 7 a 11 anos de idade, que é do primeiro ao quinto ano que frequenta a nossa escola. Criança, quando está calada, é problema. Mas quando está nesse barulho aí, a gente já sabe que ela está se divertindo. Quando está se divertindo demais, é só alegria, é só diversão, Leonardo. Pode acreditar nisso. Obrigado, supervisora. Mas quem também está diretamente ligado aos alunos é o professor. E eu estou aqui com o Verônica. Verônica, a vida educacional está mudando. Todo dia é uma coisa nova, todo dia é um aprendizado, tanto para os alunos como para os professores. Qual é hoje a maior dificuldade? Bom, a maior dificuldade, que eu não acredito que não seja só a escola Irmã Guerra, mas em tese, na maioria das escolas, é a participação maior dos pais, da família na escola. Porque na medida em que os pais participam do aprendizado da criança, participam do interior da escola, do dia a dia, a criança, além de se desenvolver melhor, é oportunizada a ela momentos como esse que nós estamos vendo. Por exemplo, a criança que hoje não está aqui, perdeu essa oportunidade de interação social, de comemoração do seu dia e também pela valorização de ser um aluno, de ser parte de uma rede de educação, como é do nosso município, principalmente da escola Irmã Guerra. Apesar das dificuldades que nós temos, mas nós acreditamos nessa educação. E a mãe ou o pai que disse assim, ah, você não vai hoje não, que hoje é só brincadeira, perdeu de ver o filho se divertindo. Até porque educação não se faz só em sala de aula. Educação é criança dentro da escola em atividade. Isso aqui é educação, é interação, é aprendizado. Muito obrigado, professora. Hoje é o dia de quem? Hoje é o dia de quem? Muito bem. Se é dia da criança, se é dia do estudante, vamos ouvir o estudante. Eu estou aqui com a pequena Jamile, que estuda aqui na escola Irmã Guerra. Hoje está boa a aula ou é só diversão? Está boa a aula, sim. Está bom? O que é que você mais gosta aqui na escola, além das brincadeiras, logicamente? Eu gosto de estudar, brincar muito e gosto muito de escrever. Professora, perreia muito ou elas estão aí exatamente para manter você na linha? Manter na linha. O que é que você quer ser quando crescer? Professora. Também gosta de ensinar, gosta da educação? Sim. Então hoje é só festa? Sim. Muito bem. Dia dos estudantes aqui na escola Irmã Guerra, como em todo o nosso país, vocês estão acompanhando só uma escola, escola municipal.